Bom galera, na dica de hoje, como vocês estão vendo, eu estou num local paradisíaco aqui em Punta Cana, na República Dominicana, mais precisamente na praia de Bavaro ou Bavaro Beach como muitas pessoas conhecem aí, no Super Resort Occidental Punta Cana do Grupo Barceló aonde eu estou conseguindo fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui sem poder, aliás, sem ter que estar presencialmente no meu negócio. Por quê? Porque eu tenho pessoas, tenho colaboradores que trabalham na minha empresa fazendo ela funcionar sem que eu esteja fisicamente presente nela. Porque nós temos um corpo formado lá, no caso de pessoas capacitadas que cada um tem a sua função que nós delegamos e sendo assim, então, cada um consegue exercer corretamente o que nós denominamos para que ela faça. Então, em qualquer lugar do mundo, nós temos essa flexibilidade de comandar a nossa empresa e todo o nosso grupo aí, porque nós estamos presente em mais de 24 países, então nós temos que ter uma flexibilidade imensa para poder fazer com que tudo aconteça perfeitamente para que as coisas cheguem até você, os produtos cheguem até vocês no modo perfeito. Então, pense nisso, comece a colocar em prática, comece a fazer a sua empresa andar sozinha, sem depender de você, estar fisicamente nela e eu tenho certeza que o seu negócio vai prosperar e muito. Tá certo, galera? Não esqueça então de deixar o seu like, curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!